As vezes no meu pensamento Viaja no tempo até o paraíso E como se estivesse sonhando Fico imaginando como será lindo Ao ver as vidas moradas Estão preparadas Pra quando chegarmos lá Ao som de acordes divinos Um novo hino Iremos cantar Vou chorar de felicidade Para dar a saudade ao perder meus irmãos E aqui foram fiéis rei Mas partirão primeiro E ali já estão Então chegará o momento Rebordando o tempo Eu aqui estou Não faz com os olhos Assim como ele é Finalmente o bem Mas logo do sonho eu acordo Sem aceitar eu volto A realidade A realidade Então só me resta a lembrança Aumenta a esperança Também a saudade Porém sei que o dia está perto Eu creio estou certo Irei pra não mais voltar E quando entrar no paraíso Não mais será preciso Não mais será preciso Do sonho acordar Vou chorar de felicidade Para dar a saudade ao perder meus irmãos E ali foram fiéis rei E ali foram fiéis rei Mas partirão primeiro E ali já estão Então chegará o momento Rebordando o tempo Eu ali esperei Não faz com os olhos A fé Assim como ele é Finalmente o bem Vou chorar de felicidade Para dar a saudade ao perder meus irmãos E aqui foram fiéis rei Mas partirão primeiro E ali já estão Então chegará o momento Então chegará o momento Que é forma do tempo Eu aqui esperei Não faz com os olhos A fé Assim como ele é Finalmente o bem Não faz com os olhos Não faz com os olhos A fé Assim como ele é Finalmente o bem Não faz com os olhos A fé Assim como ele é Não faz com os olhos Não faz com os olhos E aí Não faz com os olhos